Aqui galera, tá vendo esse ponto aqui? Então, foi aqui que eu abri o meu segundo negócio e foi a partir dessa loja aqui que eu prosperei. É claro, hoje não é mais minha, hoje um amigo montou uma hamburgueria, mas eu vou te contar a história, como tudo começou. Eu trabalhava de carteira assinada e já vendia roupas, calçado, perfume, eu era um mano sacoleiro. E aí, na época, eu estava, todo dia eu pensava em coisas que pudessem me dar dinheiro, eu tinha comprado o Fox, né? E aí eu pensei, eu falei, cara, eu vou vender esse Fox, a empresa estava quase me mandando embora, né? Eu já tinha mais ou menos nove anos de carteira assinada, mais ou menos isso. E aí foi onde eu vendi o Fox e aluguei esse ponto aqui e montei uma loja de roupas. Cara, o negócio me surpreendeu, começou a me dar muita grana, eu contratei um funcionário, não pedi conta do meu emprego de carteira assinada, porque eu era técnico de planejamento, tinha um salário de quase 3 mil na época na carteira. E aí eu pensei, poxa, é mais vantagem eu pagar o funcionário, né? Que na época era mil reais, o aluguel aqui é barato, 350 até os dias de hoje. E aí, fiquei trabalhando e mantendo a loja. Mas, cara, a loja começou a me dar muito certo e eu pensei, opa, está na hora de investir em coisas maiores, né? Porque eu não sei até quando a loja vai ficar me dando certo. Foi aí que eu comecei, né, a construir a minha loja, que no caso é aquela loja lá que vocês estão vendo, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Está vendo? É aquela loja lá, ó. Atrás daquele palho lá. E aí, galera, fui construindo, construindo, construindo. Quando a loja lá ficou pronta, o que eu fiz? Eu passei a loja de roupas para lá. E para esse ponto não ficar vazio, eu pensei, cara, vou abrir minha segunda fonte de renda. Na época eu comecei e falei, velho, eu vou ensinar, né, o que eu sei na internet. Porque eu pesquisava as coisas e não encontrava. Foi aí que eu entrei também na internet. Só que aí, quando eu entrei na internet, eu já estava com duas lojas, já estava terminando a minha casa. Iniciei aqui uma loja de eletrônicos. Eu tinha mais ou menos uns 30 mil seguidores, ou 40, 50, não lembro quando a pandemia chegou. E a pandemia chegou, né, fez o meu negócio de roupas, que estava, poxa, eu estava achando que estava já... Sabe quando você chega um momento que você fala, é, agora é só curtir. Já estava com duas lojas, entrando muito dinheiro, chega a pandemia. A pandemia foi lá e fez o meu negócio de roupas quebrar. A loja estava bonitona. E aí, só fiquei com a loja de eletrônicos, o que eu fiz? Eu fiz uma queima total da loja de roupas e expandi a loja de eletrônicos, porque estava vendendo muito, só que a loja de roupas foi ruim. E comecei a investir bastante, né, na minha segunda fonte de renda, que no caso era a internet. Graças a Deus, hoje eu tenho mais de um milhão de seguidores, né, Estou com dois funcionários trabalhando comigo lá na loja, tenho, né, mais dois que trabalham como freelancer comigo na internet. E, velho, essa loja aqui, ó, foi um ponto que me despertou, cara. Não foi o meu primeiro negócio, né, eu já tinha feito várias coisas, porque quando a gente começa a empreender, a gente faz teste. Tem coisas que vão dar errado, mas vão te preparar para coisas maiores. Então, a loja de roupas, ela deu certo por um certo ponto, né, ela me ajudou a construir a minha loja atual, né, construir, comprar o terreno, construir minha casa. Ela me deixou bem, mas chegou um ponto, né, que ela precisou acabar. E aí, eu dei continuidade em outros negócios. Eu tive barbearia, deu errado, eu já tentei ter outros negócios que deram errado. Não me arrependo, porque cada negócio que deu errado me deixou mais forte e me preparou para coisas maiores. Então, o conselho que eu te dou, não fique com medo de errar, não fique com medo de perder, não fique com medo de quebrar. Porque existem negócios que não vão vir para ficar na sua vida e se te preparar, tá, abrir caminho para coisas maiores. A vida é como um jogo, são feitas de várias fases. A primeira fase se prepara para a segunda, a segunda fase se prepara para a terceira. E às vezes, essas fases que vão te preparar, são negócios, são relacionamentos, são amizades que vão precisar se acabar para poder furar a bolha do sucesso na sua vida e você prosperar. Então, não tenha medo se você está percebendo que algum negócio seu está dando errado, que algum relacionamento está acabando, que alguma amizade está indo de água abaixo. Cara, tenha certeza, entregue o seu melhor em qualquer negócio, em qualquer relacionamento, em qualquer amizade e deixe que o universo cuide do resto. Hoje, graças a Deus, eu considero que minha vida é próspera, já vivi uma vida de muita dificuldade e tem como exemplo aqui o Lucas, o Lucas, ele é casado com a irmã da minha esposa e ele começou também na mesma coisa, começou só com a chapa, Lucas. Principalmente com a chapa e uma geladeira na cozinha da minha casa. É, olha só, ele queria montar um negócio, eu falei com ele, Luca, monta seu negócio rápido, ele pegou, não tinha freezer, não tinha nada disso aqui, não tinha nada. O que ele fez? Pegou a geladeira dele, comprou uma chapa na época usada, gastou quanto, Luca, na época? Olha, na época, para poder começar com o delivery, começar, eu gastei 550 reais entre a chapa e comprando material e comecei o delivery. Aí o que aconteceu, o negócio começou a dar certo. Aí, eu tinha, não estava mais com essa loja, não tinha mais loja aqui, só que eu estava, eu ia abrir outra coisa. Eu falei com ele, cara, essa loja eu não libero para ninguém, que a loja é o ponto barato, né? Só que ele queria abrir um negócio aqui no bairro, só que não tinha loja vazia. Aí eu pensei, eu falei, poxa, Luca, você quer? Ele quer, mano, se você me disponibilizar a esse ponto, né? Eu vou dar o jeito de abrir minha lanchonete. Cara, ele comprou tudo usado, comprou freezer usada pelo Marte Preço Facebook. Ó, o preço que ele deu nisso aqui, você vai se surpreender, ó, bonitona, né? Deu mil reais mais duzentos de frete, tá? Então, quando você procura, você acha. Ô, Luca, quanto você deu nisso aqui, nesse freezer comprando no Marte? Corrige aí. No Marte Preço, eu comprei ela, eu paguei mil reais nessa freezer. Na verdade, nem mil reais, nem mil foi. Ela estava desesperada, precisando vender. E eu falei com ela, só que é o seguinte, eu sou aqui de Conceição, de Macabu, não tenho como comprar essa freezer. Ela falou assim, quanto que é o frete? Eu falei, cara, o frete para trazer até aqui, esse frete vai me custar aí uns duzentos a duzentos e cinquenta reais. Só que aí ela pensou direitinho e falou, não, peraí, tem um amigo meu que trabalha no caminhão, então vai passar aí e vai levar essa freezer para você por setenta reais. E eu paguei nessa freezer aqui mil reais, descontando em setenta, então foi menos de mil reais que eu paguei nessa vez. Novecentos e trinta. Novecentos e trinta. Então, qual a dica que eu dou para você, cara, não importa como você vai começar, comece, que o universo vai se encarregar do resto. Às vezes você tem medo de começar com o pouco que você tem. A moto passando na bola. E aí você não evolui, porque você só fica bom naquilo que você pratica todo dia. Só vai evoluir o que você tira do papel. Se tem um projeto que você sonha em ter, cara, não importa se você vai começar com ele mais ou menos. O que importa é que você vai tirar ele do papel, e aí você vai melhorar com o tempo. Aí, ó, lanchonete topada. O cara iniciou com menos de mil reais. Hoje, é claro, ele tem aqui, se eu não me engano, quatro funcionários, né? Tem motoboy, tem que ficar duas pessoas aqui, outro aqui no caixa. É uma das lanchonetes que mais vende, concessão de Macabu, tá com tudo novinho. Mas começou com pouco dinheiro também. Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Fala, tchau, obrigado! Tchau, obrigado!